Oi gente, então hoje a gente vai falar sobre o Google Meet, com ele você consegue realizar reuniões de chamada de vídeo de qualquer lugar do mundo. E aí, vamos aprender a usar essa plataforma? Bom, mas antes de começar, você poderia se inscrever no canal e deixar o seu like? Ele é muito importante para ajudar o nosso canal a crescer e a divulgar o conteúdo que a gente faz. Aí embaixo também estão as nossas redes sociais. Então, vou esperar um pouquinho. Bom, esse é um vídeo interativo, então para continuar assistindo, eu preciso que você me diga, por onde você pretende utilizar o Google Meet? Clica aí, temos duas opções, por celular ou pelo computador. É só clicar. Bom, obrigada por ter assistido e eu espero que você tenha gostado.